Baep recupera dois veículos furtados na rodovia Alexandre Balbo, em Ribeirão. O condutor de uma caminhonete foi abordado, mas conseguiu fugir pelo matagal. Durante a apreensão, houve perseguição com outro veículo suspeito. O motorista perdeu o controle, bateu contra um canavial e também fugiu. Ferramentas, mochilas, micro-ondas e notebook foram apreendidos dentro do carro. Uma mulher foi detida e encaminhada para o CPJ.